Bom dia povo de Deus, hoje é sete de janeiro e nós seguimos aqui a nossa jornada espiritual dois mil e vinte e dois, Maranata, o Senhor logo vem. Se você olhar para o futuro, qual é a chave da história futura? Esse é o título da meditação matinal deste dia, a chave da história, mas a chave da história futura. Qual é a chave da história futura? A chave da história futura é a volta de Jesus. Por que falar tanto disso? Por que falar todos os dias disso? Por que insistir nisso? Eu vou responder lendo um texto da Bíblia e uma parte da meditação de hoje. O texto está em Isaías vinte e dois, verso onze e o verso doze. Guarda, falta muito para acabar a noite? Guarda, falta muito para acabar a noite da história do pecado? Guarda, falta muito? É a pergunta da palavra de Deus. O guarda responde, o dia vai chegar, o dia da volta de Jesus. Antes, porém, a noite também virá. Uma noite escura sobre esse mundo antecipará a chegada do dia glorioso, da volta de Jesus. As verdades da profecia devem ser mantidas perante o povo de Deus. A verdade de que Jesus virá deve ser mantida perante toda a mente. Porque a chave da história futura é essa, esse acontecimento. O que esse mundo tem para oferecer, além de uma existência de oitenta, noventa anos. O que levaremos daqui? Então existe um momento culminante que não termina numa sepultura, mas que começa com uma eternidade. As realidades eternas devem ser conservadas em mente e as atrações deste mundo aparecerão tais quais são, inteiramente inúteis, como vaidades. O que haveremos de fazer com as vaidades desse mundo? Sua honra, sua glória, seus louvores, suas riquezas, prazeres e honras? Tudo isso terminará. Portanto, a chave da história futura é a volta de Jesus. Eu me propus, enquanto for pastor, falar desse assunto e manter perante as minhas igrejas, perante as pessoas que me assistem, esta tônica, esta nota, este ponto relevante, essencial e importante. Porque o futuro está iluminado, como foi falado nos dias, alguns dias atrás. Pela segurança e certeza da volta de Jesus. Que Deus abençoe você. Que nós vivamos todos os dias, aguardando e apressando e trabalhando para esse dia. porque esse dia é a chave da história futura. Um dia feliz, um dia abençoado. Que Deus guarde você debaixo da unção do Espírito Santo. Um forte abraço.